Esse carinha é bom. Bora, ganhei? 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 Ganhei! Galera, segundo desafio clocuído, eu acho que eu vou conseguir empatar com aquele cara, hein? 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 Bora lá, bora lá! Hoje, galera, eu vou fazer os sete recordes do Stumble Guys. Sim, galera, isso que vocês estão ouvindo. Então, não perca esse vídeo que está muito top. Galera, o primeiro recorde vai ser não pisar no verde. Esse é fácil, eu já vi muita gente fazendo essas coisas, não pisar em tal cor. Então, bora pra partida. É, eu acho que nos mapas não tem muito verde, né? Só só azul, mas a sorte está do meu lado. Galera, esses sete recordes, eu vou explicar porque eu quero fazer isso para vocês. Eu andei pensando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, e eu fiquei pensando. Nossa, eu estava assistindo os vídeos do Stumble Guys, eu fiquei pensando. Como é que os caras conseguem fazer essas coisas bonitas, galera? Então, pensei, peguei meu caderno, peguei tudo e pensei. Ah, não, agora eu vou conseguir fazer umas coisas. Mas, eu vi um vídeo de um cara muito famoso no Stumble Guys. Ele sabe fazer várias bulas, várias coisas e várias coisas legais. Então, eu pensei, pra eu conseguir superar ele, eu preciso passar esses sete recordes pra me conseguir ficar bom igual ele. Então, por isso que eu decidi fazer esses recordes, galera. E parece que o primeiro já vou conseguir, né, gente? Porque... Eu acho que não. É, galera, o primeiro não deu certo. Mas, por isso que eu estou falando. Eu preciso conquistar esses sete recordes para eu conseguir passar ele. Então, vamos pra outra partida, né? Então, bora lá. Já estamos aqui, galera. E galera, esse não tem muito verde. Dessa vez, eu tenho que ganhar, hein? Eita, peraí. Bora. Então, eu preciso passar esses sete recordes. Nem o verde estou passando, né? Galera, assiste esse vídeo até o final. Eu vou ensinar a bula pra vocês. Um monte de coisa legal. Não percam que está muito top. É, eu já caí aqui, né? Opa, opa. Galera, eu não vou conseguir fazer esses recordes. Até porque eles são muito difíceis, galera. Aí, ó, galera. Meu celular também está andando bugando muito, né? Nossa. Peraí, galera. Eu vou tentar. Agora vai. Agora vai. Aí, eu consigo passar quando todo mundo já negociou. Aí. Bora, 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 bora. Eu não estou conseguindo passar o primeiro, pessoal. É, peraí. Gente, eu não estou conseguindo nem o primeiro recorde. Ainda tem mais... Gente, eu ainda tenho mais seis recordes pela frente. Eu preciso conquistar esse. Então, agora vai. Agora vai. Bora, pessoal. Ih, pessoal. Esse tem muito verde, ó. Se eu cair, já era, hein? Ih, só quando eu vou jogar sério... Mas é pra eu ter jogado sério desde o início, né? Mas agora eu vou. Agora eu vou. Galera, como eu disse. Eu vou ensinar a bula pra vocês. Um monte de coisa. Muito, muito, muito legal. Se você ficar nesse vídeo e aprender tudo. Então, fique com o vídeo que está muito top. Mas, galera. Tenha um pouquinho de paciência comigo, né? Porque... Porque... Eu estou tentando virar um pro player. Mas o que não sabe é que eu sou... Ih, peraí. Nossa! Quase que eu piso no verde. Galera, ó. Já estou virando um plot três, hein? Nossa, galera. Eu cumpri. Eu cumpri. Toca Raul! Ei, parceiro! Galera, o segundo objetivo, segundo recorde, é ganhar uma partida, galera. Eu não vou conseguir, mano. Não, talvez eu consiga. Eu confio em mim. Já vamos começar aqui, né? Eu vou ganhar uma partida. Como vocês viram lá, galera, minha coroinha estava 35. Bora ver agora. Shaid já saiu em disparada. Ganhar uma partida aqui. Segundo recorde. Pula! Vem aqui. Pula! Fica olhando. Pula! 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 Galera, esse vídeo é de bula, só que eu ensino vocês também. Galera, como eu queria ter o soco, mano. Eu ainda não tenho. Mas eu creio que em breve eu vou ter o soco já. Mano, os caras ficam me dando soco. Eu fico pensando. Quando eu tiver o soco, vou dar em tanta gente. As pessoas não vão querer chegar mais perto de mim. Até os que vai ser épico dando soco. Vou dar um soco em tanta gente que ninguém vai querer chegar mais perto de mim, mano. Porque todo mundo me dá o soco. Aí eu penso. Quando eu tiver o soco, eu vou dar em tanta gente. Vou dar até no meu irmão. Mas eu acho que meu irmão, galera, vai conseguir o soco primeiro do que eu. Porque ele começou a jogar os tombulgais dois, três dias antes do que eu. Por aí. Ele começou a jogar. Eu acho que ele vai ganhar antes do que meu. Então eu já volto com vocês. Bora pro segundo mapa aí. Yes! Eu sou bom nesse. Galera, eu gosto de vir no lado que tem mais spin, sabe? Ih! Nossa! Nossa! Bobeiei. Mas o importante não é passar primeiro, galera. O importante é passar. Ah, não, mano. Tô bobeando, velho. Não posso bobear desse jeito, Samuel. Aí! Bora, bora. O importante é passar. Esse boteco tá tudo me empurrando aqui, ó. Boteco. Esse boteco. Ó, 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 ó. Não! Ai, ai! Ó, 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 ó. Ó. Nossa! GG! Não galera, eu quero ensinar uma bula pra vocês aqui Você vem aqui Não Ah não galera, eu não sou bom de bula não Como que eu disse Vai ter Eu não vou contar pra vocês que número vai ser a bula Porque são sete Que número vai ser a bula Mas galera Mas Eu vou ensinar a bula pra vocês Não sei como que eu sou péssimo de bula Então bora lá, eu vou ganhar Bora, na final vai cair que mapa Block Dash, ganhei, 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 ganhei Só não pode travar porque eu tô nervoso Galera, se eu tá nesse mapa Gravando tudo pra vocês E no mapa meu favorito Mais fácil de todos pra mim Eu perder Vocês vai ficar tão bravo comigo, né Eu vou ficar bravo comigo um mês Mas galera, eu acho que Não, não é tudo boteco Esse rei Esse carinha branca aqui E o outro lá Não é boteco Mas eu acho que eu ganho, galera Eu acho que eu ganho Mas só porque eles não tem skin muito boa Não é porque eles é ruim, galera Aqueles doidos Nossa, eu não gosto Não gosto desse Nossa Bora, tio Bora, ganhei Ganhei Não ganhei, não Esse carinha é bom Esse carinha é bom Bora, ganhei 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 Galera, segundo desafio Clocuído Eu acho que eu vou conseguir Empatar com aquele cara Hein 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 Bora lá Bora lá Galera Galera, o segundo desafio foi concluído Ó, o primeiro foi não pisar no verde Eu concluí O segundo foi ganhar uma partida Eu concluí Terceiro Comprar uma skin Épica Bora lá Galera, depois de muito, 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 muito tempo mesmo Eu ganhei essa skin Tá pro gasto Tá pro gasto, galera Ó É uma épica Muito, muito, muito legalzinha Ela é legal Pra provar que eu não tô mentindo Vou vir aqui E olha o que que está aqui Lembra no último vídeo que eu mostrei que eu tinha o robô O rei E o robô de épico Agora eu ganhei essa daqui E ela é bem legal, inclusive, hein Gostei Galera, terceiro desafio concluído Eu acho que eu vou conseguir passar o cara que eu vi na internet Pra eu passar, eu preciso Eu preciso ganhar esses sete recordes Então, bora pro quarto recorde Pessoal, pessoal Já tô aqui na partida Porque o quarto recorde É fazer um Fazer graça em uma partida, galera Fazer graça Vocês sabem o que que é fazer graça É tipo eu ficar sambando lá Mas, galera, o objetivo não é passar O objetivo é fazer graça Então, se eu não passar Vai valer do mesmo jeito Foi o que eu fiquei sabendo desse recorde Ó, galera Vocês vão vir aqui Ó, ó a gracinha, pai Ó a gracinha Ó, você vem aqui Ó, ó a gracinha Ó, eu não sei fazer nem gracinha Como é que eu vou ensinar a bula? Ó a gracinha Ó a gracinha Você vem aqui Fica sambando aqui Aí você vem Pula Pula Fica parada aqui E fica dançando Fica fazendo essa gracinha, né, galera? Aí depois você vai A gracinha você vai ficar só Pulou Pulou Pulipira pulou Piripila pulou A dança pulou Pulou Aí você vai vir aqui, né, galera? Aí a gracinha, galera Você vai vir aqui E cair, né? Você não vai cair, não Mentira Eu já vou perder, galera Mas pelo menos vai valer Valer Nossa, galera Quase que eu faço uma Quase que eu ensino uma bula aqui pra vocês Vocês sabem Galera, já volto com vocês Galera, agora é a hora de ensinar uma bula para vocês Bora lá, né, galera? Eu não sei ensinar a bula Mas o cara que ouviu o recorde Ele ensina a bula pra todos os inscritos que ele tem, galera Então, se eu quero passar ele Então, se eu quero passar ele Eu preciso ensinar pelo menos uma bula pra você Eu andei praticando Eu andei praticando muito essas coisas E eu vou conseguir Eu vou conseguir Galera, se liga, se liga Ó Primeiro, você vai pular aqui Você vai cair Você vai vir Você vai Você não vai tomar soco, não, tá? Você não vai, tá? Não vai Aí você vai cortar pra esse lado aqui, ó Vocês viram, né? Vocês viram? Você já vai pegar o impulso Você vai correr Dar um salto duplo Vai correr Dar outro salto duplo E dando outro salto duplo Bem aqui em cima Aí você vai esperar que isso tá parado E vai cair bem aqui em cima Quando você caiu aqui em cima Você não morre, tá? Não, galera Vamos fazer essa parte mais fácil Senão ela não passa Ó, você vai ficar bem aqui em cima Se você quiser Você pula aqui Ou pula direto Aí você pode finalizar com isso daqui Só que eu não vou fazer Senão eu vou perder Pula cocuída Não foi uma das melhores Mas é porque eu tô aprendendo Então Bora, galera Só mais duas coisas Galera, a sexta bula É comprar uma pegada Pegada Pra quem Pra quem acompanhou o meu pé No vídeo Quem quiser voltar Mas quem acompanha o meu pé Percebeu Que eu tenho uma pegada Tipo uma fumacinha Saindo do meu pé, né? Então o objetivo É comprar outra Se Outra pegada Então Bora lá Olha, galera Vou equipar agora Vou equipar agora A que eu sempre quis ter Ou é essa Ou é essa Ou é essa Ou é essa Tchau 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 Tchau